Caramba, vai sobrar nada, velho. Vai sobrar nada. Tá devorando tudo. Misericórdia. Eu amo peixe frito. Oi, moça. Oi. Você tá comendo de novo? Olha, eu tô comendo de novo, mas agora é por uma outra causa. Por uma boa causa. Ah, qual é essa causa? Nossa, que peixão lindo. Meu Deus. E isso aqui é o que, moça? Agora eu vou explicar. Ah. Então, é porque um inscrito escreveu assim. Eu queria ver você comendo comida típica panaméia. Aqui, há dois pratos típicos panaméia. Que é o ceviche. Amo. É esse camarão com... Acho que é com molho de limão. É umas coisas que eles colocam aqui. Esse é o ceviche. E cebola por cima. Sim. E essa é a corvina. A corvina que vocês aí no Brasil, acho que só comem quando vai pra praia, né? Ou um barzinho por aí. Aqui não. Aqui em qualquer buraco você come uma corvina. E eu amo isso aqui. Eu sou fã de peixe preto, gente. E esse aqui, olha. Isso aqui é um prato normal. Tá, gente? Não é típico, não. Mas... O que é isso? Isso são deditos... Deditos de pescado. De... Dedito de peixe. Mas... Essa comida, ela é atípica que você falou que você ia comer? Não. Não é essa, não. Então você tá enganando a gente, moça? Não, eu não estou enganando. Eu estou explicando a vocês. Estou mostrando a vocês um, dois pratos típicos aqui de Panamá, gente. Eu começo pelo que eu gosto. Ah... Você é muito inteligente, hein, moça? Você é muito esperta. Sou, eu sou, eu sou. Então você ainda vai fazer o vídeo comendo comida típica panameia mesmo. Não essas coisas lindas assim. Camarão, corvina pescada com molho de tomate. Mas isso é um dos pratos típicos também de Panamá. É o ceviche e a corvina. Ah, então tá bom, então. E quando você vai fazer o outro vídeo comendo a comida... Qual é o nome da outra comida que você falou que você ia comer, moça? Você falou no outro vídeo. Não, eu não falei nome. Mas vou fazer a surpresa pra vocês. Aqui tem vários tipos de comida, como o Sankocho. Como o Sankocho. E eu acredito que você, rapazinho, deve estar curioso pra saber o preço, não? É mesmo, moça. Quanto que custa essa corvina? Então, essa corvina me saiu por 8 dólares. Hum, ceviche? Esse ceviche, 8 dólares. Essa corona? Essa corona saiu por 2 dólares quanto consegue. E os deditos? 8 dólares. Moça, você come, hein? Ó, 1, 2, 3 pratos. Já tomou 2 cervejas? Não, gente, eu não como. Isso aqui eu vou compartilhar com a minha esposa que tá vindo por aí, ó. Ah, então tá bom, então. Moça, eu vejo que você tem muito dinheiro pra comprar essas coisas todas. Como que você faz pra ganhar dinheiro aí em Panamá? Eu posso fazer também? Claro que você pode fazer. Acesse o link aqui que tá na descrição que você vai saber como. Ah, então eu posso ganhar dólar também. Clicando nesse... Eu já falei que eu vou clicar, mas eu esqueço. É porque eu vou ver Dragon Ball. Eu esqueço de ver. Mas tá bom, moça. Eu vou assistir sim esse vídeo. Eu vou clicar. Hoje eu vou clicar, tá? Aqui na minha blusa. If not knowing. Se não agora, quando? Se não agora, quando? É, eu tenho que ver agora. Tá bom, moça. Muito obrigado, tá? De nada. Deixa um like. Deixa um like.